Glória, glória, glória Vamos com Jesus viver, a Ele vamos louvar Glórias e aleluias, a Jesus vamos cantar Vamos com Jesus viver, a Ele vamos louvar Glórias e aleluias, a Jesus vamos cantar Um glorioso dia, eu espero alcançar E glorificarei pra sempre o que sofreu em meu lugar Ele subiu ao céu e brevemente voltará Com poder e grande glória a sua igreja levará Vamos com Jesus viver, a Ele vamos louvar Glórias e aleluias, a Jesus vamos cantar Vamos com Jesus viver, a Ele vamos louvar Glórias e aleluias, a Jesus vamos cantar Glórias e aleluias, a Jesus vamos cantar Glórias e aleluias, a Jesus vamos cantar